Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer mais um estúdio vlog com vocês que eu sei que é um vídeo que eu tô mostrando bastante, que eu tô fazendo toda semana mostrando como é que eu tô estudando pra vocês, né? E hoje não podia ser diferente. Bom, gente, o estúdio vlog de hoje tem a ver com biologia, química e física. Sim, pra quem não me conhece, né, eu tô no nono ano, mas acho que é uma cara de quem tá no nono sexto. Eu tô no nono ano e a matéria, gente, é evolução biológica e de física tem várias outras coisas dentro como termologia, enfim, eu vou mostrar as matérias pra vocês. Eu vou começar estudando por biologia e química, que eu sempre tenho provas de biologia e química e física, pra quem não conhece, mas esse trimestre em si, essa prova, a V2 do terceiro trito, ela tá mais focada em biologia e física do que química. Não vai cair química, vai cair mais biologia, o que é bom pra mim porque eu não sou tão boa em química. Então, eu vou mostrar pra vocês a parte que eu vou estudar, que é evolução biológica, que fala sobre fósseis, como o ser humano se, né, evoluiu pra chegar até onde nós chegamos hoje. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E também vou ter uma ajudinha, gente, da plataforma de estudos, que eu tô usando muito ultimamente, que eu inclusive já falei pra vocês nos outros vídeos, que é a plataforma do saber. É uma plataforma de estudos que tem lá videoaulas exclusivas, tem apostilas exclusivas. Você tem que fazer essa assinatura, né, gente? É uma plataforma de estudos que você faz sua assinatura de acordo com o que você tá usando no momento. Se você estiver fazendo no Enem, tem assinatura pro Enem. Se você estiver fazendo no Ensino Fundamental 1, tem assinatura pro Assino Fundamental 1. Se você estiver fazendo pós-graduação, tem assinatura pro Pós-graduação. Dependente do que você tá fazendo, gente, tem coisas que se encaixam. Você tem que ver o que se encaixa, o que se enquadra melhor pra você, entendeu? Tem várias opções. O meu, no caso, a minha assinatura é do Ensino Fundamental 2, já que eu sou do 9º ano. Mas tem primeira série, segunda série, terceira série, tem Enem, tem um monte de opção, gente. E pra quem quiser conhecer a plataforma Salo Saber, eu vou estar deixando o link aqui embaixo, gente. Vocês veem a melhor opção pra vocês que se adaptam mais. Vocês fazem a inscrição de vocês nessa matrícula, como vocês queiram chamar. E na hora de pagar, vocês colocam o meu cupom pra pagar mais barato, né, gente? Quem não gosta de pagar mais barato vai ganhar um descontaço. Então é só quando você finalizar a compra, né, finalizar a sua matrícula, é só você colocar o meu desconto lá. Eu vou estar mostrando, gente, eu usando pra vocês, porque é uma coisa que me adianta muito. Tem até correção de redação lá, eu achei muito legal. Tô só esperando a minha próxima prova de redação chegar pra poder utilizar. Mas enquanto isso, vamos lá que eu tenho que estudar Biologia. Bom, gente, então, eu já comecei a fazer meu título. Tô só dando uma pintadinha com a caneta branca, gente, a Palace Pop Low. Que é lá da loja Olho Mágico Store, tem um cupom meu também lá. Enfim, eu fiz esses tracinhos brancos, então vai, eu fiz esses tracinhos brancos aqui. Fiz um lettering, né, e envolvi com essa caneta aqui, olha, neon verde. As biologias tem tudo a ver com o verde, né? E peguei o marca-texto neon também e utilizei aqui. Aí agora, gente, eu tô fazendo esses tracinhos aqui, olha. Eu vou fazendo isso, aí eu faço um pontinho, outro pontinho, pinto de branco. Aí eu faço outro pontinho de branco assim, olha. Aí eu vou pintando de branco pra ir dando uma cor, entendeu, gente? Destacando. A minha matéria saiu um pé no site, que pra quem não conhece, pra quem não tá acostumado a ver, é um site de estrutura VIP, pra quem não é aluno, né? Sai sempre um plano de estudos, falando o que que vai cair. Aí eu tenho que ir lá essas partes aqui, olha, que são os tópicos mais importantes. Olha. Gente, então, primeiramente eu vou colocar a introdução da evolução biológica. Tipo, de onde surgiu a evolução biológica, quem foi que criou. E depois eu vou colocar as teorias, entendeu? Primeiro eu vou colocar o que que é a evolução biológica, quem tomou a iniciativa. Então, por mais que eu saiba, eu preciso, né, escrever pra eu começar a introduzir as... Acabei de falar, né? As... As opiniões, né, de cada cientista, digamos. É cientista, de cada cientista. O primeiro foi o Charles Darwin, e é isso que eu vou falar aqui, que foi uma ideia introduzida por Charles Darwin, que deu tal... Tipo assim, a opinião dele é tal. Eu vou colocar cada cientista aqui, que deu a ideia dele, e é isso que eu tenho que estudar, porque vai cair na minha prova, pra eu falar, tipo assim, tal cientista tinha ideia que a evolução biológica se concretizava de tal forma. Explica a forma, entendeu? É isso que eu vou ter que fazer. Então eu vou ter que botar todas as teorias, isso. Vou ter que botar todas as teorias aqui. Gente, dobrei a folha, porque eu acho que assim otimiza mais espaço. Eu vou escrevendo aqui assim, ó. Ela vai escrever assim, ó, tan, tan, tan. Eu vou escrever assim, como se aqui fosse uma folha, e aqui fosse outra folha. Entendeu? Vamos ver se vocês pegam. Ó, vamos lá. Quando eu chegar até o final, até quando eu chegar até essa linha aqui, eu volto pra cá. Gente, como eu disse, eu ia colocar só a introdução da evolução biológica, que eu botei assim, uma coisa básica. A teoria da evolução é fruto de pesquisas, ainda em desenvolvimento, iniciadas pelo legado deixado pelo cientista inglês, Charles Robert Darwin, e pelo naturalista britânico, Alfred Russel Wallace. Agora eu vou colocar as teorias de cada cientista, e eu mostro pra vocês. Gente, como eu disse, eu escrevi, né, as teorias aqui. Primeiro eu tô escrevendo a teoria de Lamarck, que é a teoria que ele diz aqui, formas de vidas mais simples, surgem a partir de matéria inanimada, por geração espontânea, e progredem o estágio de maior complexidade e perfeição. E tem várias outras teorias que eu vou estar escrevendo aqui, gente. Ficou muito bonitinho. Eu tô fazendo o Lightroom com a Unipim, escrevendo o corpo do texto com a Pilot G2, que é a Fabi d'Oilio mais que me recomendou e eu amei. E dando alguns toques com caneta neão desta vida. Gente, antes de eu terminar, né, de escrever a teoria de Darwin, na verdade, de começar, que eu já terminei de Lamarck, eu vou entrar na sala de saber, porque eu queria tirar algumas dúvidas antes. Vou entrar aqui, olha, vou assistir a videoaula Evidências da Evolução Biológica, que é a professora Thais Sanches Santos. Vou mostrar aqui pra vocês, olha, pra quem não conhece a aula de saber. Vou mostrar agora, ó, você já entra aqui, olha, em aulas, aí coloca ensino fundamental. Aí eu vou colocar aqui ensino fundamental 2, né, porque é o meu ano. Aí tem várias, gente, várias capas de matérias diferentes, por exemplo, essa daqui de matemática ambiental, matemática básica, gramática, todas elas imitam uma capa da Netflix. A de art imita de Friends, olha, olha aí, gente, é incrível, né? Tem de geografia, tem de ciência, o que é que eu preciso, química, tem várias, né? Aí eu vou assistir aqui a de ciências, vou procurar de evolução biológica. Tem 83 aulas, gente, 83 aulas, tá vendo? Dá até pra você fazer questionário, olha, questionário online. Muito legal. Vamos lá. Cadê? Olha, gente, Evidências de Evolução Biológica. Eu venho aqui, aí aparece espina geral, sobre as tal, arquivos disponíveis, aí eu venho aqui e pego um questionário sobre essa aula, depois que eu fizer ela, tá vendo? Depois que eu ver essa aula, eu faço um questionário sobre ela pra ver se eu aprendi. Tem a entradinha deles de sempre, que eu amo, e essa aqui, Biologia. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a evolução biológica... Aí ela vai falar sobre as teorias e tudo mais, vai falar sobre os fósseis, essas coisas assim, gente. Se vocês quiserem ver mais videoaulas como essa, se vocês estiverem com dúvida na matéria, se vocês têm dificuldade na escola... Gente, adeus, explicadora, porque às vezes a gente tá sem tempo de ir na explicadora, a gente tem que sair pra algum lugar. Aí no caminho, gente, a gente vai no carro, ouvindo, assistindo a videoaula, tirando as dúvidas. Assim que você acabou de fazer a videoaula, gente, você já faz o questionário que tá ali, que eu mostrei pra vocês, pra vocês verem realmente se você aprendeu sobre aquela aula. Se não, você pode ver, ver quantas vezes você quiser, tirar as dúvidas de forma online, com os professores no site. E o mais legal, gente, sério, eles têm materiais pessoais deles, entendeu? Materiais que só a sala de saber tem. Eu acho o ensino deles incrível, eu aprendo super vendo as videoaulas e eu recomendo de verdade pra vocês. Não se esquece, vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso se interesse, é só usar o meu cupom. Beleza? Agora eu vou terminar aqui de escrever as teorias e volto pra mostrar pra vocês o resultado final do meu resumo. Gente, então, eu já acabei meu resumo de evolução biológica. Aí, como eu disse, a introdução da evolução biológica e aqui são as teorias. Primeiro a de Lamarck, que é uma teoria criacionista, que dizia que as formas de vida mais simples hoje é parte da matéria inanimada, por geração espontânea e progridem, aumentando de maior complexidade. Por exemplo, tá falando que a vida vem do nada, entendeu? Tipo, do nada, tem nada aqui. Aí, do nada, tipo, brota uma coisa que constrói um organismo que se constrói o ser humano. E a de Darwin, que é a teoria evolucionista, que fala que as espécies mudam gradualmente por meio de um mecanismo chamado de excelência natural. Que, tipo assim, uma coisa que mudou, né, nessa compreensão de vida, que é a teoria mais aceita até hoje, que é a que a gente evoluiu do macaco e tudo mais. E eu botei aqui, né, meio que, tipo, meio que um ponto, né. Lamarck possuía a ideia de uma teoria criacionista, que é a ideia que surge do nada. E Darwin possuía a ideia de uma teoria evolucionista, que é uma ideia que a gente evoluía conforme ao passar do tempo. E eu escrevi sobre a seleção natural, que o Darwin fala sobre ela, que é uma característica favorável, que são hereditárias, tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem. Entendeu? Isso é a seleção natural. E por que eu coloquei falando sobre a seleção natural? Porque o Darwin disse que é um mecanismo chamado de seleção natural, que revolucionou nossa compreensão de modo de vida. Então, tudo interliga uma coisa só. E, bom, gente, é basicamente isso que eu tive que estudar pra essa prova. Eu entendi bastante coisa que foi explicada na videoaula da sala do saber. Então, me ajudou bastante. Fiz esse resuminho pra gente dar uma lidinha e pra agora também. Porque eu acho que quando a gente tá escrevendo uma coisa, o mais que a gente já sai, bela, quando a gente escreve pro papel, eu acho que fica mais fácil a gente gravar, a gente entender tão bem. Pelo menos, pra mim, funciona bastante. Resminda, no último vídeo, teve gente perguntando, pedindo pra você falar durante o vídeo ou no final do vídeo, o que foi usado em cada título que você fez, em cada coisa. Então, gente, a Era Zable, eu usei aqui, olha, pra escrever criacionismo. Tá vendo que é um vídeo mais escuro? Então, evolucionista e natural. Eu usei a Era Zable. Aqui, olha, nessa parte mais grossinha, eu usei o Estabilo Boss. Nessa parte mais fininha aqui, olha, gente, essa lista não é mais grossa que essa. Na parte mais fininha, eu usei o Swing Cool, que tem uma ponta mais fina que o Boss. Pra fazer, gente, esses letterings aqui, né, que são os letterings pequenininhos, eu usei a Unipin Brush, que é da... É da Sakura, né? Da Unipin. Olha. Eu usei essa daqui. Pra fazer o Lamarck e o Darwin, eu usei essa daqui. E pra fazer esse nome aqui, eu usei a Pen68. E pra sublinhar também, ó, sublinhar esses nomes pequenininhos, eu usei a Pen68 de lado, assim. Isso. E passei por cima a 0.8. E escrevi todo o corpo do texto com a Pilot G2. Bom, gente, já terminei o meu resumo. Antes de encerrar o vídeo, eu queria falar uma coisa com o pessoal do Rio, que no dia 12 de outubro, gente, sábado agora, tô esperando vocês, gente, lá no Barra Shopping, no Centro de Convenções, às 3 horas da tarde, em frente ao Bolis, Centro de Convenções, que é em frente ao Bolis, pra fazer o lançamento da minha linha Neon Vides, com as minhas Brush Pens, Neon da New Pen, e com o meu caderno inteligente, Neon, gente. Pra quem não sabia, tá sabendo agora. Espero todos vocês pro evento de lançamento que vai rolar lá. O evento é totalmente gratuito e é por ordem de chegada, às 3 horas da tarde, no Barra Shopping, no Centro de Convenções, em frente ao Bolis, em parceria com a Artinit, o evento, tá bom, gente? Espero todo mundo ir lá. Pessoal de São Paulo, eu não esqueci de vocês. Dia 18 e dia 19 de outubro, eu tô chegando aí. Dia 18, eu vou estar na Lepoque, de Itaim Bibi, às 18 horas e 30 minutos, ou seja, às 6 e meia da tarde, vou estar esperando vocês na Lepoque. Em São Paulo, os dias de evento são separadamente, o dia do caderno inteligente e o dia da Brush são dias separados. no dia 18 de outubro, vai ocorrer o lançamento do meu caderno inteligente lá em São Paulo, na Lepoque, de Itaim Bibi, às 18 e meia, é evento totalmente gratuito e também por ordem de chegada. Espero todos vocês lá. Dia 19, gente, vai acontecer na Papel Magia, do Shopping Eldorado, às 2 horas da tarde, o evento de lançamento das minhas Brush. Eu espero todos vocês lá, o evento também é gratuito e é por ordem de chegada. No Shopping Eldorado, na Papelaria Papel Magia. Eu espero todos vocês lá. Não tem desculpa, todos os eventos são gratuitos e por ordem de chegada. Não tem nenhuma desculpa, eu quero ver todo mundo indo de roupa neon, quero geral indo de roupa neon pra gente tirar bastante foto, fazer bastante story, curtir bastante esse dia que vai ser especial pra mim e pra vocês também. Beleza, gente? Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, se inscreve no canal e compartilha pros amigos verem também e me segue lá no Instagram pra ficar o vídeo de tudo. Um beijão e tchau, tchau!